Bom, bora fazer um risoto, risoto de alho poró É que tá uma confusão aqui, todo mundo ficou quieto agora Bora lá, tá a Marina aqui fazendo uma confusão, ó Dona Augusta, Bia, Bia é a cozinheira de hoje Bora Vamos fazer então um risotão de alho poró, hein Isso aí, então consegui, o que a gente fez lá? Uma cebola, uma cebola Uns cinco dentes de alho, que mais? Cinco dentes de alho? Três? Quatro dentes de alho, legal, pra poder fringir na manteiga Uma colher de manteiga, dois alho poró Meio quilo de arroz farborizado, o arroz pronto próprio pra risoto Aí você vai colocar uma... como é que chama esse trem aí, gente? Caldo quinoa pra ferver uma chaleirinha de água com caldo quinoa Aí você pode pegar um quadradinho de caldo quinoa de carne ou de frango Esse aqui é de frango Beleza Aí você vai fazendo uma panelona assim Aqui vai colocar a manteiga, o alho, a cebola Pra começar Pra começar a frigir, tá? Isso aí, então Ó o que vai ser E o queijo ralado, hein Esquecemos do queijo ralado Tem um queijo ralado também Um inteiro 100 gramas de queijo ralado O vinho Pra esse risoto que a gente vai fazer aqui A gente quer mais o sabor do vinho branco Então a gente vai colocar depois Se você quiser menos sabor do vinho Aí tem que frigir ele antes da água Então coloca a cebola, o alho Mexe, mexe o arroz Tempera ele Aí você vai colocar meio tacinha de vinho Lá, frigir novamente E depois coloca a água Pra essa filmagem aqui Eu vou colocar depois A cebola fica amarelinha, douradinha Ó Vai colocar o arroz agora, hein Meio quilo de arroz Ali a gente colocou mais água Porque tem bastante arroz E colocamos mais um quadrado de caldo quinoa, hein Então são dois de caldo quinoa Vai Vai falando aí Jogando os grãos aqui, ó Pra galinha Mais um pouco Mais ou menos assim, ó Metade, ó Tá vendo? Meio, ó Mais ou menos Agora vai mexer Até temperar bem o arroz ali Beleza, agora bora colocar a água aos poucos Ó lá Já com o tempero do caldo quinoa Olha como ela tá amarelinha, ó Aí vai colocando aos pouquinhos Como é risoto Vai colocando Ele vai amolecendo o arroz Aí você coloca mais um pouco Aí vai secando Você vai colocando mais um pouco Secando Colocando mais um pouco Secando Secando É importante aqui, ó No risoto Quanto de vinho, Bia? Vinho branco Vinho branco Com o olho Um pouquinho Meio copo de vinho branco A gente vai colocar agora, tá? Espera aí Pode continuar Continua comigo aqui, por favor Cadê um copo? Vem cá Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, esse aí é copo de café Tem que copo de café Tem que copo de café, né? Meu Deus Tem que alterar algumas frescuras Pra que você não pode perder Você deixa o macarrão lá, ó Dá uma mexerinha Macarrão Canto deixa o risoto lá Mexendo, ó Você já vem aqui Dá uma lavadinha na louca As mulheres vão falar aqui Ó, me cozinhando Deixa a cozinha tudo zoada Dá uma lavada aqui O bagulho voa Aí, ó Já dá uma ajeitada aqui na parada Cadê o Stitch, gente? Cadê o Stitch? Ah, então pega Fih Ó, deu o ponto do arroz agora, hein? Vamos experimentar, ó Qual que é o ponto do arroz? O ponto de você cortar ele aqui Ele não vai tá tão mole Mas vai tá um tequinho, ó Tá vendo? Você corta ele fácil Ó, então tá no ponto Colocar o... Não dá, né? Queijo ralado, tá? Então vai lá Não dá Vai colocando Nossa, que delícia Temos aqui a Ana Maria Braga Oi, Ana Maria Braga Bom, depois que dá uma mexidinha Um ponto no queijo ralado Aí joga o alho poró Hum, esse é o ponto, hein? Dá uma mexidinha nele Continua com ela aí, Maria Não perde ela na revista, não Continua com ela Bora Chegou a hora do creme de leite Pra finalizar o risoto Olha lá Mostra ali como é que tá, Bia Levanta um pouquinho, um pouquinho Na colher Ele tá bem cremoso, ó Pode pôr? Pode Um creme de leite só Abre, filho Porque fica tudo dentro Hum, mantém aí Não perde ela de foco, não Pode abrir a câmera Olha A hora que tiver um ponto aí Você avisa a gente, hein? Enviar Só pra sair um pouco branco Olha lá Pronto Vê lá Filma lá Agora ainda bem Fechou E agora é servir Gostaram aí da receita, galera? O risoto de alho poró E ó, agradecimentos à equipe Aqui, ó Ó, ó Que grande E aí